Obrigado minha linda, Deus abençoe, viu? Vamos poder mais sucesso aí ao vivo dos barões Tem música minha também que eu vou já cantar aí pra vocês É só música boa, pode deixar aí meu patrão, pode deixar ao vivo aí Vamos poder mais sucesso aí pra vocês aí, vai! Vai galera, quer ouvir? É de Fortaleza, Ceará Bora, 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 bora Ajuda eu que a minha sogra morreu Vai, vai! Eita, forrozão meu filho Obrigado minha linda, Deus abençoe pela caixinha, obrigado de coração A galera de São Paulo, de todo lugar do Brasil Olha o rito Vai! Não quer ser uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que eu te dou uma chupadinha Você como a Lara Você arrepia Eu quero em vocês, vai, vai! Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Obrigado minha linda Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro É de Fortaleza! É alemão do piseiro, hein? Alemão do piseiro, não confunda! Ó gente, é de Fortaleza, Ceará Ajuda eu que a minha sogra morreu Onde a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Brigadinha linda! E quando a gente tá na cama Ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor Na hora que eu te dou uma lambidinha Você arrepiou Quero em vocês! Vai! Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Só tá meio, viu? Vai! Alguém! Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Quem puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe Deus abençoe de coração cada um de vocês Obrigado mesmo, Deus abençoe, gente Obrigado, Deus abençoe, meu amigão Valeu mesmo, viu? Ajuda o cantor aí Que a minha sogra morreu Quem sustentava eu era minha sogra Ela morreu, agora tô lascado Agora tem que se virar agora Valeu! É de Fortaleza, Ceará Ao vivo Valeu! Valeu mais uma Aê galera Irmão É de Fortaleza, Ceará Ao vivo Olha galera É o lemão do piseiro, hein gente? Não confunda, viu? Tá no Ceará aí, ó Ajuda eu Que a minha sogra morreu Minha caixinha tá aí Que puder colaborar aí, ó Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela Vai galera, assim, ó Dudu me perguntou e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei coisa nos pés Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei coisa nos pés Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Isso que peitão Isso que bundão Isso que peitão Ai meu Deus que mulherão Isso que peitão Isso que bundão Isso que peitão Ai meu Deus que mulherão Chama É de Fortaleza, Ceará Alvi Ó gente, quem quiser o meu Ajuda eu na minha caixinha Que Deus abençoe Vai galera, vai galera Cadê, cadê o Vinha amiga pro rapaz Já vem vindo dançar aqui, vai É de Fortaleza, Ceará Ó gente, quem puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe, viu gente É de Fortaleza, vai Eu tava na balada com meu parceiro Tutu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí Vai galera, vai Eu olhei pra ele e respondi assim Vai Eu tava na balada com meu parceiro Tutu Passou uma novinha Vai galera, vai Tudo me perguntou e aí Tudo encoraja Eu olhei pra ele Vai, vai Olha mamãe que é mamãe Eu mamei coisa nos pés Imagina uma novinha gostosinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei coisa nos pés Imagina uma novinha gostosinha Desse jeito Isso que peitão Isso que mudão Isso que peitão Ai meu Deus que mulherão Isso que peitão Ai será Isso que mudão Isso que peitão Ai meu Deus que mulherão É de Fortaleza aí Conterrana, ajuda eu aí Ajuda eu que a minha sogra morreu Gente, quem puder colaborar com a minha caixinha aí Deus abençoe em cada um de vocês Eita forró Bom da fé Daqui a pouco tem a bararina aí A lacraia É de Fortaleza, Ceará Bora meu filho Aê galera Bora gente, ao vivo Gente que puder colaborar com a minha caixinha aí Ao vivo aí Vai, ao vivo Lindo aí ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Vai galera Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Vai minha linda, vai E ela roda e rira inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá aí, vai Ela dispensa baladas, amigo Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É de Fortaleza, Ceará Ao vivo Gente que puder colaborar com a minha caixinha aí Vou com Deus é muito, viu gente Obrigado, Deus abençoe, valeu É de Fortaleza, Ceará Ao vivo Bora, vou sair daquela irmã do Piseio Fala com o André aí Fala com o rapaz ali Tô cantando aqui agora, filho Tá vendo aí Ela já tá falando Tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando A briga e sou louco e sem coração Com bela linda eu tô Tá aí, quem puder colaborar Deus abençoe, viu Eu mando logo a localização Hoje vai ter peça O senhor não vou lá no Ceará Valeu, Ceará Deus abençoe E ela manda cada um no Ceará A mulher ajuda eu Que a minha sogra morreu Ajuda eu na caixinha aí, ó Tô perito Vai lá, vai lá Vai, galera Ela dispensa baladas, amiga É um em cima dele, é outro O que eu sou é o esquema preferido Ela roda assim O que eu sou é o esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É de Fortaleza, Ceará Olha, galera, quer ouvir? O que eu sou é o esquema preferido Vai, Ceará É isso, a gente puder colaborar com a Caixão